Se alguém te contar que me viu por aí como um louco Não é tanto assim como dizem, mas falta bem pouco Se alguém te disser que me ouviu o teu nome a chamar Compreendas, pois tenho também o direito de amar Não creias que por brincadeira eu passasse uma noite Todinha acordado chorando pensando em ti O amor, que é amor de verdade, assim acontece E faz a saudade tão grande que até enlouquece O amor, que é amor de verdade, assim acontece Não creias que por brincadeira eu passasse uma noite Todinha acordado chorando pensando em ti O amor, que é amor de verdade, assim acontece E faz a saudade tão grande que até enlouquece O amor, que é amor de verdade, assim acontece Não creias que por brincadeira eu passasse Que é amor de verdade, assim acontece Obrigado.